Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades. No episódio de hoje, vamos contar a história de Santa Inês, uma das santas mais populares e veneradas pela Igreja Católica. Santa Inês nasceu em Roma no século III d.C. e era conhecida por sua beleza e virtude desde muito jovem. Ela se dedicou a uma vida de oração e a servir aos pobres, o que chamou a atenção do filho do prefeito de Roma, que se apaixonou por ela. Santa Inês, a jovem mártir de Roma. Santa Inês tem um nome originário do grego e significa pura. Inês nasceu em Roma, no ano 304. Era de família nobre, descendente da família Cláudia. Desde pequena foi educada na fé cristã. Foi cuidada por uma ia, uma babá. Desde criança demonstrou personalidade forte e decidiu consagrar sua pureza para Deus. Vida de Santa Inês com apenas 13 anos já era cheia de pretendentes, por causa de sua beleza. Inês foi cobiçada por sua beleza e riqueza por um jovem romano chamado Fúvio, que era filho de Simpronil, o prefeito de Roma. Fúvio fez o pedido de casamento formal à família. Inês, porém, não aceitou por causa de sua consagração a Deus. Fúvio, indignado, denunciou Inês como cristã. E era tempo de perseguição contra os cristãos. Por isso, Inês foi presa, e após um julgamento forjado, foi condenada a vários castigos. Os pais de Santa Inês nada puderam fazer em seu favor, pois o prefeito de Roma era superior a eles. Santa Inês, castigada pelos homens e defendida por Deus. Assim, sem poder contar com o socorro de seus pais, queriam obrigar Inês a manter aceso o fogo da deusa romana do lar e do fogo chamada Vesta, no templo dedica à deusa. O castigo era uma maneira de obrigar Inês renunciar à sua fé. Mas Inês recusou-se e disse ao prefeito, se recusei seu filho que é homem, como pode pensar que eu aceite prestar honras a uma estátua? Meu esposo não é desta terra, Jesus Cristo. Sou jovem, é verdade, mas a fé não se mede pelos anos e sim pelas obras. Deus mede a alma, não a idade. Quanto aos deuses, podem até ficar furiosos, que eu não os temo. Meu Deus é amor. O prefeito, irado, condenou Inês a uma pena pior, ser exposta nua num prostíbulo do circo agnolo, em Roma, para que todos os homens a vissem. Inês pediu proteção a Deus. Então, uma luz celestial a protegeu, de forma que ninguém conseguiu se aproximar dela. Em seguida seus cabelos cresceram rápido e protegeram seu corpo. Milagres de Santa Inês. O primeiro homem que tentou agarrar Inês nua no prostíbulo ficou cego por causa da luz que a protegia. Ao ver o homem cego, porém, Santa Inês rezou por ele, perdoou e ele pode ver novamente, convertendo-se. O homem passou a ver não uma jovem nua, mas uma filha de Deus, da qual emanava o amor de Deus, que equilibra e coloca as paixões humanas em seu devido lugar. Não obstante esse milagre, outro homem tentou violentá-la. Dessa vez, porém, um anjo do Senhor o matou. Santa Inês, mais uma vez, ficou com pena e orou a Deus. O homem ressuscitou. Por causa desses acontecimentos, no local onde foi esse prostíbulo, hoje se ergue a Basílica de Santa Inês em Roma. Torturas a pequena Santa Inês. Simpronil, o prefeito de Roma, ao ver tudo isso, teve medo e passou o caso da jovem Inês para o vice-prefeito chamado Aspásio. Este era ainda mais cruel e mandou queimá-la. Porém as chamas nada fizeram a ela e sim aos os soldados que estavam em volta. Depois disso, Santa Inês passou por vários castigos sob as ordens de Aspásio. Foi acorrentada e esticada na roda de tortura, mas nada afetava. Inês, por sua vez, perseverava louvando a Jesus e nunca cedendo a nenhuma pressão. Morte de Santa Inês Por fim, Aspásio, mandou cortar sua cabeça. Assim, com apenas 13 anos, ela foi morta. Foi em 21 de janeiro do ano 317. Por causa da data da sua morte, a festa de Santa Inês é realizada no dia 21 de janeiro, que celebra o dia do seu nascimento no céu. Consolo para os pais da Santa Comprovação Arqueológica Havia um crânio no tesouro de relíquias do Sancta Sanctorum da Basílica de Latrão, em Roma, que há séculos era guardado como sendo de Santa Inês. Recentemente foram realizados exames forenses sobre este crânio e foi comprovado que se trata realmente do crânio de uma menina de 13 anos. Hoje, o crânio de Santa Inês está na igreja de Santa Inês em Agonia, São Agnese em Agone, localizada na Praça Navona, em Roma. Imagem de Santa Inês Nas imagens de Santa Inês, ela é representada frequentemente com um cordeiro nos braços, símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, e também porque seu nome vem do latim Agnus, Cordeiro. Ela também segura um lírio, símbolo da pureza. O Palio dos Bispos Todos os anos, os padres da Basílica de Santa Inês levam dois cordeiros para o Papa abençoar. Os cordeiros depois são tosqueados e sua lã é levada para fazer os palios, dois tiras de lã branca, que são usados na liturgia pelos arcebispos da Igreja Católica. O palio é um símbolo que lhes confere o poder da jurisdição. Santa Inês é cantada na ladainha de todos os santos. Santa Inês é padroeira da pureza e da castidade, é também a padroeira dos noivos. Oração a Santa Inês Ó docíssimo Senhor Jesus Cristo, fonte de todas as virtudes, amigo das almas virginais, vencedor fortíssimo das ciladas dos poderosos, severíssimo estirpador de todos os vícios, lançai propício vosso olhar para a minha fraqueza, e pela intercessão de vossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria e de Santa Inês, conceder o auxílio de vossa divina graça. Santa Inês, rogai por nós. Esperamos que tenham gostado de conhecer a história inspiradora de Santa Inês neste episódio do canal Hoje na História das Santidades. Se vocês apreciaram o conteúdo, não deixem de se inscrever no canal para receber mais histórias de santos e santas, deixar seu like no vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Assim, vocês estarão nos ajudando a continuar a produzir conteúdos que possam inspirar e edificar a sua vida espiritual. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.